Agora, na 66 Brasil FM, Business Rock, um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Apresentação, Sandrão, Business Rock. Boa tarde, meu povo! Boa noite! Já escureceu aqui na Cidade Maravilhosa, que é a Cidade Maravilhosa de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, de Arauca, Ayuruoca, Ayuruoca, ainda até o final do programa eu vou estar falando. Boa tarde, então, Business Rock, mais uma vez aqui, trazendo uma grande empresária do meio da cachaça, é sensacional. Nós estamos aqui com Cris Amin, que além de produtora musical, já atuou na Globo, já fez de tudo, essa mulher, ela vai contar tudo pra gente e aqui na 66 Brasil FM, no Business Business Rock, ela vai escorrer sobre a sua carreira e sobre a sua cachaçinha delícia, que é a Cachaça Tiet. Boa tarde, minha querida Cris Amin. Boa tarde, Sandrão, tudo bem? Fala, galera! Boa tarde! Então, nós estamos aqui com a Cris, que além de uma pessoa espetacular, que é uma simpatia, ela vai contar todas essas trajetórias, diz que tem umas histórias de, como é que chama, de machismo? Sim, é, e num ramo de cachaça? Num ramo de cachaça. Imagina! Não faz nada. A gente vai... Ô, Gabriel, põe aí na live, por favor. E nós... Então, a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre a sua carreira e sobre essa cachaça que é incrível, gente. Eu já estou aqui com ela, degustando uma cachaça premiadíssima, premiada a melhor cachaça do Brasil. A melhor cachaça branca do Brasil, ou seja, do mundo. Porque no Brasil é o único lugar que pode ser chuchuado cachaça, né? Ela vai ensinar pra vocês também como degusta a cachaça. Isso. Não é? Não é aquela corada? Não é degustar. E pra começar, vamos ouvir uma música aqui que ela pediu, que é o The Police. E o Police, por que você escolheu essa música, Cris? Na verdade, eu estava na escola ainda, acidei no Porto Seguro, e teve uma festa de uma menina e um rapaz chamado Thomas Papon, era o irmão dela, e ele era o vocalista da banda. Então, assim, Thomas Papon, que é um repórter hoje, né? Na época, ele era o vocalista da banda. Então, assim, eu conheci o Police através de Thomas Papon na festa punk da Petra. Que chique, hein? Que chique. E aí, nós vamos ouvir qual música? Vamos ouvir... Ever Brave, You Take? É. Então, vamos lá. E essa música, o Sting, falou que era muito engraçado porque quando ele fez a música, ele fez... Todo mundo colocava nos casamentos, né? Porque é uma música que fala, assim, né? De um amor, de ficar sempre olhando, né? Sempre tá do lado da pessoa, tal. E ele achava engraçado porque, na verdade, essa música, ela é sinistra. É sinistra? É, porque ela fala, ela fala que ela é perversa, porque ela fala de uma dominação, ele quer dominar aquela mulher. Não é aquela coisa de, nossa, eu te amo, eu quero ficar olhando pra você. Não, né? Eu quero ficar olhando pra você, você não vai fazer mais nada. Então, ele achava o bico quando estava fazendo essa colocação. Ô, Britão, tá pronto aí a nossa música? Está, sim, senhor. The Police? Sim, senhor. Boa noite, Gabriel. Fala boa noite pro povo. Muito boa noite pra todos, né? Ah, muito bem, Gabriel. Então, solta o som, bonitão. Business Rock aqui na 66 Brasil FM, toda terça-feira, às 18 horas. Solta o som, Gabriel. Gabriel. E aí 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 Tchau. Tchau. Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui com o Business Rock toda terça-feira, às 18h, na 66 Brasil FM. Hoje, diretamente dos estúdios da rádio. Uma delícia voltar aqui, né, Gabriel? Fala boa tarde para o pessoal, que você não falou direito. Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Boa noite. Eu falei boa noite. Boa noite a todos. Posso dar alguns comentários? Pode, querido. Fala aí. A Ana Paula, um beijo para você. A Ana Paula fez uma doação de 100 quilos de macarrão para a Rota da Carajé. Nesse domingo foi entregue para eles lá. Eu vi as fotos. Sensacional. Obrigado, Aninha. Vitor Polato. Vitor Polato. Boa noite, senhor. Vitor, super beijo para você, cara. Eliana Barbosa. Eliana Barbosa, a Record na área. Record News. Regione Boeira. Herê também. Herê também levou, acho que, 2.500 garrafinhas de água lá na Rota da Carajé. Obrigado. Ah, e também tem uma outra coisa que a Herê conseguiu. O Herê, coloca o nome do salão de cabeleleiro, cabeleleiro, cabeleleiro lá que você conseguiu, que esse pessoal vai fazer um dia de corte gratuito lá. Ah, que demais. Ontem, depois a gente foi por o vídeo, mas eu conversei com um cara que é, ele chama ele de Seu Jorge, que ele vai ser o Seu Jorge. E ele foi lá pegar uma comida, o cabelo dele pareceu um ninho de matagafos, né? E aí vai ser legal, viu? Vai ser legal. Depois coloca o nome das meninas aí. E Seu Jorge vai querer cortar o cabelo? Mas claro que vai. Eu arranjei até 15 reais, eles vão numa pensão que custa 15 reais. Peraí, tomam banho, dormem num lugar decente e assistem TV. Oh, que legal. Seu Jorge, o nome dele é Wagner. Super abraço pra você, meu irmão. Tô rezando pra ti. Falou? E aí, o que tem mais aí, João? André Luiz. Andrezão, grande irmão, André Luiz. Técnico em viável. Claudião também na área. João Carlos. João Carlos, meu irmãozão também, Joãozão. A Eliana falou que adora cachaça. Eliana da Record, você quer cachaça? A Cris depois vai no programa do... Não é do Ratinho, Ratinho é da SPT, né? A gente vai num outro programa da Record News, vai levar uma cachaça pra você, meu amor. Porque o moço não tem uma cachaça. Ah, ele quer mostrar cachaça. Ah, não, vou mostrar a que eu ganhei. É, é, é. Olha só. Essa daqui é espetacular. Olha que embalagem, minha gente. Deixa eu ver se tá... Não, olha só que embalagem. Única. Única. Mil rótulos. Você fez mil rótulos. Mil rótulos. Quer dizer que eu sou... Única pra colecionador. Você é uma pessoa especial. Eu sou uma... Olha só. Não adianta que é só minha, entendeu? E essa não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Então, gente, se vocês quiserem beber essa cachaça aqui, vai ter que ir em casa e eu ceder. Bom, tem Damaris, um beijo pra você. César Berendino. Júlio César Berendino ganhou um prêmio a semana passada. Ah! Vão de Araújo. Vai divulgar, Sandrão. Daqui a pouco te tá chamando cachorro de caixa e Jesus de Genésio, é verdade. Estamos aqui já quente, quente, quente. Ela chegou aqui cinco da tarde, então você imagina como ela já tá carregada. Querida, Luiz Fernanda, Carla Ritos, Carlinha, um beijo pra você, Claudião, Eliana. Então, vamos que vamos. É, eu quero falar um nome aqui, coitado, Luiz Fernanda, né? Por quê, Luiz Fernanda? Eu chamo Luiz Fernanda. Ô, Luiz Fernanda. Luiz Fernanda, motociclista com Cristo. É, essa rádio também é a rádio dos motoqueiros. Todos os, todos os, como é que chama aqueles, fã-clubes de moto, participem, motoclube. Motoclube, desculpa. Eu sou, eu tenho medo de moto, cara. Eu sou, eu tenho medo. Tá, né? Bom, mas vamos lá. Vamos contar a história da Cris Amin, que já foi produtora de TV, de shows. Conta a sua história um pouquinho, pro pessoal entender, até você chegar na caixa. Então, Sandrão, eu comecei com 20 anos numa produtora, chamada TV1, que existe até hoje, do Sérgio Montamelo, maravilhosa, que faz muitas coisas. Eu comecei como assistente de produção. Na verdade, assim, eu fazia meio período, eu atendia o telefone. Sei. E a outra metade do período, eu estagiava como assistente de produção. Faz todo sentido. Então, e eu fiquei lá por muitos anos, muitos anos. Mas aí, assim, nós produzimos grandes, grandes institucionais. Porque, na época, hoje em dia, a TV1 faz eventos, faz um monte de coisa, internet. Na época não tinha internet, né? Não, não, não. No máximo, era aquela... Então, era aquela época, assim, que você precisava fazer uma produção de locação, você ia lá, tirava foto, aí você levava pra revelar, pra levar pro diretor olhar, entendeu? Exatamente. Era muito complicado. Vista amarela, não tinha nada disso. Nada, nada. Não tinha o Google, não tinha nada. Nada, nada. São sobreviventes, vencedores. Aliás, uma das coisas que eu mais amava na editora que eu trabalhava, era um negócio, um departamento chamado The Doc, que era o departamento de fotos e tudo. Então, eu ligava lá e falava assim, ó, eu preciso das fotos do, sei lá, Fernando Henrique Cardoso. Daqui a uma hora... Chegava uma pasta. Chegava uma pasta com todas as fotos. Nossa, eu me sentia o poder. É, muito legal. Então, aí eu fui acidente de produção durante muito tempo. Trabalhei em grandes institucionais, pra grandes empresas. Na época, Mandy Jr., Johnson & Johnson, os nossos exames de um vídeo de primeiro socorro. Super legal, com um acidente na estrada. Você não tem noção do que foi o negócio. Como é gostoso o produtor falando, né? Porque tava aquele monte de acidente. É, um puto acidente com uma ambulância. Fechou a estrada, foi muito legal. E eu fazia vários vídeos institucionais pra grandes empresas. Pra grandes empresas. E de lá eu saí e fui trabalhar na TV também, né? Assim, eu produzi telecurso durante muitos anos. Eu produzi mais de 20 e tantos anos, assim. Quando eu implantou o telecurso... Nossa! O novo telecurso numa produtora chamada TVN, que era uma produtora do Osmar Santos. Eu fiz a implantação... Osmar. Osmar é... Osmar é fachão, do meu amigo. É espetacular. Eu fiz vários eventos com a TVN. Nossa, é um espetáculo. Eu trabalhei com ele num programa na Rede Record, que era oito horas de programa ao vivo. Sandro! E eu fazia... Ninguém tem ideia do que ter oito horas de programa ao vivo. Não. E eu era diretora de palco do programa. Nossa, cara! Então, o Dante Matiusse era o diretor. Uma vez, o Olodum tinha que entrar no palco. E aí o Dante falava assim... Intervalo! Põe todo mundo! Põe todo mundo! E pra eu conseguir colocar 25 baianos no palco, ninguém queria levantar, ninguém queria sair. Voltou o programa e eu não tinha conseguido ainda colocar. Mas, assim, passei apertado. Foi muito legal. Então, eu trabalhei na Record nesse programa Esporte Shopping Show. Imagina. Calma! Não, não. É! Aonde? Onde? Meu rei! Meu rei! Já vou! Já vou! Eu só escutava assim o Matiusse... Merda! Merda! Ai, desculpa! Não, pode falar que é rádio rock. É rádio que pode, né? Então, eu trabalhei na Record, trabalhei na Bandeirantes, muitos trilas na Bandeirantes, trabalhei na Record, trabalhei num programa chamado Linha de Produção, que era muito legal. Ele era apresentado pelo Arthur Cole e era um programa que mostrava a linha de produção das coisas. Então, assim, ah, como se faz uma cachaça? Aí, ele ia lá no Alambique e mostrava da cana ao copo. Ah, como se faz... Aí, ele ia lá e mostrava a produção toda. Era um programa muito legal, que ficou muito tempo em cartaz, ficou muito tempo no ar, na TV Cultura. Muito gostoso. Isso antes do Telecurso. Ah, o Telecurso também. Eu trabalhei durante muito tempo nos estúdios, a gente tinha os estúdios no Senai, lá na Cracolândia. Nossa! Eu fiz muito vídeo ali naqueles... Na Maraguchel. É, então... Tinha vários, 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 vários. Aliás, eu fiz um com a TV1 que era pra Brinks. É. Também assim, ah, que legal. Nós fizemos um programa que era tipo o Aqui e Agora, daquele tempo, assim, porque era... Nós fizemos um treinamento pros caras que dirigem o carro forte de como tinham tido um assalto numa Brinks, não é no carro, na central deles. E aí, o bandido pegou o gerente, sequestrou a família, colocou... Ah, isso é o teu filme! Não, aconteceu de verdade. Ah, nossa! Sério? Sério, seríssimo, seríssimo. Foi um negócio bizarro. E aí, nós fizemos a reconstrução... Pra mostrar como que eles têm que agir numa situação dessa, numa situação de extremo. Sei, 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 sei. Putz, né, cara, nossa, vamos colocar uma dinamite no cara! Sensacional! Rodrigo Simonetti, que era o vice-presidente da Brinks, eu nem sei onde você tá aí não. Grande abraço pra você, Horst, foi sensacional fazer esse vídeo com vocês. Pra gente, que é de produção, achava... Nossa! Dinamite, vai explodir o cara! Uau! Fala, Gabriel, o Gabriel quer participação. A direção aqui, gostaria de pedir desculpa, é, porque teve um terremoto aqui, bateu na mesa aí... Ah, desculpa, não, foi eu, foi eu, foi eu. Não, ok, ok. O apresentador sempre se empolga depois da cachaça e bate na mesa e explode os nossos microfones. Desculpa, ó. Diretor, diretor! Teve um terremoto. O Roque, o Roque, mas termina, e aí, depois da Globos, de Record... Então, trabalhei muito tempo na... Eu gostava de ser Frixa, sabe? Frixa, né? É, Frixa é o freelancer que trabalha muitos anos na mesma produtora. Eu adorava ser Frixa, porque eu me sentia super em casa, eu já conhecia todo mundo, então eu gostava de ficar muito tempo na produtora. A Eliana tá falando assim, gente, você trabalha na Record? É! O pessoal da Record fala assim, ah, é da minha turma. Então, eu trabalhei, trabalhei na Record quando era lá, em Moema. Ah, sei lá, Miruna. Na primeira Record, exatamente. A Miruna é 713, olha só. É isso mesmo! Miruna é 713. Trabalhei naquela Record, fiquei um tempão lá no Sport Shopping Show, fazendo o programa do Esmarco. Foi antes dos bispos todos, né? Foi quando eles começaram. É, foi quando os bispos entraram. Foi bem, era bem legal lá. Era bem legal, fui lá em algumas vezes. É, um labirintão incrível. Muitos, muitos gentiosos. E aí, como que começou? Você fez uma coletânea do Itamara Assunção. Fiz, isso foi bem mais pra frente. Como é que você fez? Me conta nesse mês também. Foi assim, eu continuei trabalhando com TV e tal, até que eu fui contratada pra fazer um temporário no Sesc, que eu ia fazer o Missão de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade. Já tinha um box, músicas, e aí a gente foi fotografar pra fazer um institucional, não, 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 não. Só que aí não deu certo, e eu já tava contratada. Aí eles falaram assim, ah, eu acho que eu vou te aproveitar no selo Sesc. E aí eu comecei a trabalhar com música, e eu me apaixonei de um jeito, porque eu falei, nossa, é isso que eu quero. Abri uma empresa, eu fiquei com ela aberta há sete anos no mercado, e produzi muitos, muitos, muitos espetáculos, produzi discos. O Sesc, sim, foi uma grande escola pra mim, sabe, essa história de trabalhar com música foi muito importante pra mim, o Sesc foi o primeiro. E se aprende, né, porque assim, fazer um evento de música, você tem muito, a coisa eventual, aquela coisa que não tá esperada, não tá, nossa, a coisa cai, o... Exatamente, tipo, o baterista não chegou... O baterista não chegou, o outro tá bêbado, né? Vamos lá, vamos lá. Então, é, aí eu abri uma empresa e comecei a trabalhar, lancei um CD de Chiquinha, Chiquinha em revista, com a pianista Ana Fritman e a Marilidade do Assis. Lancei um disco do Romulo Frais, muito legal. Produzi esse caixa preta, que é o relançamento da discografia do Itamar Assunção. São dez discos que nós remasterizamos. E aí ele tinha deixado um guia, voz e violão, que dava pra fazer mais dois discos. Caraca! E aí nós produzimos esses dois discos, assim, com cada puta artista, Elza Suárez, Seu Jorge, só gente, foi muito, a Elza é demais, ela fez o show aqui dele, nossa, ai que mulher, né? Não, ela é sensacional, tem um amigo meu que toca com ela. É mesmo? É o Lobão, né? Lobão, Lobão... O Lobão que não é o Lobão. É, ele tocava com o Lobão, aí virou o apelido de Lobão, né? Mas é o Rui Salles, ele já é o Rui Salles, aí tocava com o Lobão e ficou bastante tempo tocando com a Elza, Gerri Adriani. Gerri Adriani! O cara é o Gerri Adriani, que era muito sensacional. Não é? Muito, muito, muito. Muito, muito legal. E aí, daí você saiu do... Aí você o quê? Cansou de fazer música? Cansou de fazer produção? Na real, o quê que... É... Ou você bebeu demais, falou assim, meu, eu não tô conseguindo, como é que fala? Pagar a minha cachaça, eu vou ter que fabricá-la. Eu fiquei sete anos com a minha empresa de produção, só que foi uma época, assim, foi muito bom, mas teve um período que a produção já não tinha mais valor, né? Hoje em dia, a produção não, a cultura já não tinha mais valor. E hoje em dia, nesse país, assim, a cultura ainda é muito colocada de lado, né? Sim, sim, sim. E aí foi decaindo, e a cachaça foi tomando uma proporção grande, assim, eu já ajudava meu marido nas redes sociais, eu fazia Instagram e Facebook, e aí, assim, o negócio foi tomando uma proporção, porque a cachaça entrou no mercado dois meses depois, assim, dois meses depois, a gente ganhou nossa primeira medalha internacional em Nova York. Olha só, essa daqui... É a ouro, é a nossa ouro. Nós estamos tomando... Uma pratinha, por enquanto, já vamos tomar ouro. Nós estamos tomando a pratinha aqui, ó, e daqui a pouco nós vamos tomar ouro, que essa é a premiada em Nova York. Essa é a premiada em Nova... Nossa, elas são premiadas na Alemanha, em Nova York, em São Francisco, na China... 22. 22? 22. 22 medalhas, meu! 22 medalhas internacionais, né? Caraca! Olha só! E aí, a produção... Eu que não bebo, quero beber este aí. É lógico! Você vai tomar, você vai tomar. Você vai tomar, Gabriel, Gabriel. Você tem mais de 18 anos, né, Gabriel? Tem? Tem. Tem? Ah, então vai poder. Então pode. Então pode. Então, e aí, a cultura foi decaindo, e a cultura cachaçera foi crescendo na minha vida. Chegou uma hora que eu não tinha mais, não tinha mais espaço, entendeu? Então eu fechei a minha empresa de produção cultural e virei... Cachaceira. Cachaceira. Em tempo integral, 100% cachaceira. Que espetáculo. E eu me orgulho muito disso. E eu vou falar pra você, porque tem gente que faz a coisa, mas não gosta, né? A Cris, ela curte beber mesmo, né? Ela curte, né? Ela curte mesmo, nossa! Depois, no próximo bloco, ela vai ensinar, ela me ensinou agora, a como você degusta, não é bebê, eu não sou bebedor de cachaceira, eu sou degustador de cachaceira. Lógico, né? Porque cachaceira é uma coisa muito nobre, então a gente tem que ter uma taça bem bacana pra poder tomar, e a gente tem que degustar, mas não serve. Aliás, aliás, nós vamos fazer um sorteio, né, Luiz? Vamos fazer um sorteio de uma garrafa igual a tua. Ah, não! Ah, não! Meu Deus do céu! Olha, gente, olha, vou até mostrar de novo aqui. Igual essa aqui é a minha? Igual essa daí. Vai ter mil e um desses vai ser minha, né? E a outra é de um ouvinte? Vai ser de um ouvinte? É, lógico! Olha cá, olha cá, olha cá! Vou colocar aqui, Sandrão, 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 Sandrão. Ah, eu joguei aí. Ah, que delícia! Então, ó, vai ser sorteado aqui em todos os ouvintes que participaram, que deram um like. Aliás, Gabriel, põe aí o nosso WhatsApp, pra o pessoal que tá na rádio poder participar também. Qual que é o nosso WhatsApp, Gabriel? 93-905-9495. Nossa, que fraco que tá, isso! Põe o som, vai, põe o som, vai, põe o som, põe o som. Tá bom. Vai lá, Gabriel, solta o som. What's up, Business Rock! 11-9-3-9-0-5-9-4-9-5 11-9-3-9-0-5-9-4-9-5 Entendeu, Gabriel? 9-3-9-0-5-9-4-9-5! Entendeu, Gabriel? Então faz de novo. 9-3-9-0-5-9-4-9-5! Vai chegar lá, vai chegar lá. Então quem mandar mensagem aí no WhatsApp, a gente também vai colocar no sorteio, beleza? 9-3-9-0-5-9-4-9-5-São Paulo-0-11, beleza? E agora nós vamos tocar mais uma música que diz que tem história essa música, mas é inapropriada. Inapropriada! Para o programa ao vivo. Para o programa ao vivo. O que eu posso dizer é que eu me diverti. Ah, moleca! E é a música do The Clash. Yeah! The Clash. Should I stay, I should go. Should I stay, I should go. Certo, Gabriel? E tem uma história essa música, sabia? Não. Eu fui procurar para saber que essa música, a letra dela fala assim, Ah, devo ficar sozinho? Eu devo ficar ou ir embora? O cara falando para a mulher assim, né? Eu devo ficar ou devo ir embora? Me fala aqui, me fala o que eu tenho que fazer, eu não sei, eu não sou dono de mim. Você sabe, você manda em mim, né? E aí, na verdade, essa música, o Mike Jones, que era o guitarrista, teve um rol com a Ellen Foley e a Ellen Foley falou assim... E ela era quem? Ela era produtora. Ah, produtora. E também a cantora lá, ela fez o álbum junto com eles. E aí, o que aconteceu? Eu acho que ela deu um pé na bunda dele. Eu acho que deu, porque daí ele fez essa música. Ele falou, devo vir ou devo ficar? Vai. Fala, Gabriel. Dá para entender, deve ter um outro sentido aí. Porque quando a mulher vai vir e fala para você, vai embora, aí você vai abrir a porta para ela e ela fala assim, você não volta mais, hein? Olha isso aqui. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Olha isso aqui, Gabriel. É assim, então? Eu vou, eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou mesmo. Mas se você não volta, você for, você não volta, é isso? Aí você não volta mais aqui. Aí o que você faz, Gabriel? Aí eu vou embora, né? Aí pega o bar de transporte e vai embora, é isso? Bom, então vamos ouvir o The Clash aí. Está no ponto aí, o The Clash? Está sim. Então solta o The Clash aí e depois a gente volta com Business Rock 66 Brasil FM. Toda a fechação da edição. Às 18 horas. Morning. O que é isso? 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 Ótimo! E aí, a cachaça começou a tomar grandes proporções na nossa vida. E eu comecei a assumir 100%, né? Hoje, a Tie, ela… Assim, eu trabalho com Marketing da Tie, trabalho com atendimento ao cliente, pode ter ido, essas coisas, mas a Tia é uma cachaça que se diferenciou muito, assim, nesses cinco anos de mercado. Quando a gente entrou, só tinham aquelas... Aquelas... Não, tinham as artesanais, mas era assim, aquele apelo, sabe? Aquele apelo cultural muito diferente do que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa completamente diferente. Eu não queria a moça ser menua, ser vindo cachaça, eu não queria o cara com a calça apertada, entendeu? Tomando cachaça. Eu queria muito mais que aquilo, porque eu acho que o nosso produto, eu não sei se vocês sabem, mas a cachaça é o único destilado brasileiro. Ah, é? Sim. É o único destilado brasileiro. Então, assim... Inventado aqui e feito aqui. Exatamente, só pode fazer aqui no Brasil. Se você produzir cachaça no Paraguai, vai ser aguardente. Não vai ser cachaça, porque por lei, cachaça é só no Brasil. E eu acho que as pessoas não dão muito valor. Sim. E não colocam a cachaça onde ela tem que estar. Por ser um produto tão nobre, que vem durante tantos anos junto, né? Então, assim, a gente tinha uma ideia de fazer, de produzir cachaças, mas com uma identidade completamente diferente. Uma coisa mais moderna. então, assim, sem esquecer das raízes. Porque é um produto de raiz, a gente não pode esquecer disso, mas com uma roupagem contemporânea. Por que não? Não, e essas embalagens, né? Essa embalagem que você fez aqui, eu tenho a outra cachaça. É linda. É linda demais, porque parece um perfume, né? Ela é uma garrafa importada, uma garrafa de vidro importada, que eu mandei pintar, e depois serigrafar e queimar os números a laser. Então, assim, isso é uma obra-prima mesmo. É maravilhosa. É maravilhoso. Eu sou... Todo mundo fala, ai, a garrafa de louça. Eu falei, gente, me deu tanto trabalho para fazer uma garrafa de vidro pintada, com sozinha de gente. Parece que é doce. É, mas não é tipo... Você é maravilhosa. É, importada. Ela é bem bacana. E conta um pouquinho essa história do Thier aqui. Conto. O Thier é um passarinho que aparece ocasionalmente na Serra da Mexiqueira. E ele vem conversar comigo, sabe? Ah, vá. Ele bebe, é isso? Ele bebe. Ele vai lá no Lombique. Então, eu tenho um sogro que eu chamo ele de Thier. De Thier. Ex-sogro. O ex-sogro é a Thier. Nunca. Sogro é sogro. Sogrão. Valeu. Aí, sogrão. Vai tomar uma Thier comigo. Vai tomar uma Thier. E aí ele fala. Fala com as pedras. Adoro. Então, ele é um passarinho da região. Ele aparece lá no Lombique. É um passarinho lindo, né? Vermelho, preto. Tem toda a sua personalidade. E aí a gente falou, pô, vamos colocar Thier. Porque é um nome bem curtinho. Um passarinho lindo, né? E aí resolvemos colocar Thier. Deu muito certo, Sérgio. É porque, aliás, você esporta muito, né? E para o gringo falar, né? Como é que chama? Então... Engenho de dentro. É, engenho de dentro é... Como é que é? Serra de... Serra de Botucatu. Não dá, não dá, cara. Então, o máximo que pode acontecer é chamar de Thier. Tá, é. Tá tudo certo. Aí a gente explica, não é ela, é Thier. É Thier mesmo. É um passarinho da região. Muito legal. Agora eu queria que você... Fala, Gabriel. Gabriel, nosso diretor. Fala, Gabriel. Eu vi um... Você falou de... Esporta. E eu... Lembrei de uma pergunta que eu queria fazer desde a semana passada quando você falou com o André Esporta. Nossa, você viu? Que importante. E em questão de lei seca? De lei seca? É. Atrapalha muito? Hum. Ah, porque assim, o que é lei seca? É um dia antes de votar? Um dia da votação, né? No Brasil é só isso. É, aí não atrapalha. Lei seca, não. Ah, e mesmo fora que eu fiquei em Dubai que você não compra no bar, né? Você tem todo mundo... É, escondido, né? No que fala o negócio. Mas todo mundo no que fala, né? É, então, não é o meu caso. Não é o meu, não é o meu. Vamos no que falar. Então, é tranquilo. É. E agora vamos ensinar o povo a beber cachaça? Vamos, vamos ensinar. Vamos ensinar. Gente, vocês sabem. Eu aprendi, eu aprendi. Fez a diferença? Pô, total, total, total. Eu falo. Porque assim, a gente toma cachaça igual... É cara, é clássica. Não, não pode. Cachaça não tem que ir. Vamos tomar água pra... Vamos tomar água. Gente, sempre que tomar cachaça, toma com muita água pra não ficar louco. Cachaça é pra degustar, não é pra beber. E a gente tá, Sandro, antes de eu te ensinar, posso falar uma coisa? Vou, claro. Uma das bandeiras que eu levanto é sobre incluir na palavra cachaceiro o que é um cachaceiro de verdade. Ah, explica. Sim, isso é o movimento do Viva Cachaça, do Bruno. E você joga na internet cervejeiro. vai aparecer um cara lindo olhando a taça de um coque, barba. Joga cachaceiro. Ah, tem? Meu tio de amarelo. É, é. Só tem gente caída, xixi, sem dente. Então, assim, o que a gente quer e a nossa luta hoje é colocar no dicionário que cachaceiro é a pessoa que aprecia, é a pessoa que cuida, é a pessoa que gosta de cachaça. Porque, assim, o enfermeiro cuida do quê? O enfermeiro. O marceneiro trabalha com madeira. O serralheiro trabalha com terra. Por que que o cachaceiro tem que ser o cara que fica caído no chão? Então, isso a gente a gente tá no movimento de querer incluir isso nos dicionários que cachaceiro é quem cuida, quem gosta, quem aprecia e quem trabalha com cachaça. Tem tantas famílias por trás disso e a cachaça ainda é tão marginalizada. Sim, sim, sim. E é o que você falou, né? É o símbolo do Quartes Nacional, né? É o símbolo nacional. É o nosso ouro engarrafado. E eu tenho, né? Eu viajo muito, né? Então, a coisa mais legal que tem é você ou levar café que eles adoram, Havaianas. Havaianas e Havaianas, Havaianas e Havaianas e Cachaça. E cachaça. Eles adoram cachaça. Cachaça. Grigo fica louco. Louco. Então, é isso que a gente tem que aprender com isso. Então, olha, agora a Cachaceira Amor vai ensinar como se degusta uma cachaça. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Então, olha, pra você tomar, degustar uma cachaça, você vai primeiro... Comprar a dieta. É, uma cachaça boa. Não precisa ser tchê, mas tem que ser uma cachaça registrada no mapa, né? Que pague impostos, que seja uma cachaça que tenha, pelo menos, um critério, né? De qualidade. Aí você vai colocar na sua taça maravilhosa ou no seu copinho. Você vai ver a oleosidade das lágrimas, né? Você olha, assim, essa aqui não é tão oleosa quanto a prata, né? Não sei se você percebeu. Você olha as oleosidades da... Como é que fala? Explica pro pessoal porque tem muita gente que nem o Gabriel Então, são as lágrimas. Elas são as lágrimas da cachaça, assim. Quando fica aquela oleosidade e ela vai caindo na parede do copo, tipo essa, pensando... Quando você faz esse movimento, né? Colocando o líquido na parede da coisa, vai descer o líquido como se fosse uma lágrima. Isso. Então, essa... Essa descisa da... Isso é qualidade. É qualidade. É qualidade. Então, uma cachaça de lágrima, uma cachaça ambiosa, uma cachaça que tem qualidade. Aí você vai. Aprender a respiração. Não precisa fazer assim, né? Apineia. É, só dá uma segurada. Segurada. Toma um gole da cachaça. Vai, Sandrião. Toma um gole da cachaça. Deixa ela percorrer suas papilas. Você vai sentir toda a potência do sabor. Vai engolir a cachaça. Vai soltar o ar pelo nariz. Faz toda a diferença. Não vai queimar nunca. É maravilhoso. E aí você vai sentir o retroposso. Você vai sentir tudo. É muito bom. Eu quero ser, Pedro. Você falou, quando eu fiz isso, eu senti até aquela coisa da maçã. Sim, sim, sim. É espetacular. Gente, experimentem tomar cachaça. Vamos degustar direitinho, é. É maravilhoso. Não sei se você já fez degustação de vinho na África. Eu fui para a África, mas não fui nas vinícolas. Aí eu fiz uma degustação lá que eu achei espetacular. Tinham três tipos de vinho, né? E tinham três tipos de chocolate. Um mais amargo, mais ao leite e um branco. Um para cada tipo. Eu não lembro qual que era qual. Mas aí você tomava o vinho, fazia todo esse ritual. Aí você tomava, aí você colocava o chocolate, né? Deixava ele derreter e fazia o mesmo ritual. Era outro sabor. Outro sabor. É uma coisa louca. A Isadora faz umas degustações. A Isadora Farnari, nossa rainha da cachaça, ela faz umas degustações que ela põe. Ela põe um pedaço de chocolate, uma castanha, uma rúcula. E aí você vai experimentando a cachaça com cada elemento e você vê a diferença de um para o outro. É muito interessante. Um queijinho. Vai ao Varé a gente faz isso. Aí o cachaça, torreminho. 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 Aí tem o amendoizinho. Eu amo o torreminho. Aí tem o salaminho. É, pronto. Dá um sabor. Cada um tem um sabor. Cada um tem um sabor. Aí a Varé, o jacareique também é do meu ensino. Ei sobre o sobrão, o jacareique também. Aliás, eu vou trazer o cara que é o chefe dele, que é o parceiro dele lá, que é o dono da Havana, Havana Química, que é um cachaceiro da melhor qualidade. Ótimo. Dá a melhor qualidade. Adoro conhecer a cachaceira. Almir, vou trazer você no programa aqui. A gente vai degustar a cachaça Thier. Vem, Almir. Vai vir você e meu solo. É, meu solo. Meu solo. Vai meu solo aqui também. Então, aqui, eu tenho que olhar para uma câmera, olhar para a outra. Estou quase ficando doido. É. E me conta. Conto. Dois meses. Como é que você sabe? Dois meses ganhou. Ganhamos medalha de traca em Nova Iorque. O Gabriel está me conduzindo aqui. Vai para cá. Vai para lá. Ganhamos a nossa primeira medalha prata em Nova Iorque. E aí, eu assumi 100% a cachaça. Yes. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje em dia, eu sou uma cachaceira feliz para caramba. Temos mulheres incríveis na cachaça. Tem preconceito? Tem preconceito. Tem preconceito que você sofreu. Vai me conta. Olha, eu vou dizer que não pelas pessoas... Porque eu acho o homem muito ridículo. Eu acho muito ridículo. Não pelas pessoas. Além da gente não ter a capacidade feminina porque a gente tem o córtex, né? Tem uma divisão ali que não deixa a gente pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E mulher tem isso e eu fico bem chateado quando não conseguir. Eu sou igual o pastor que fala. Eu abro uma caixinha, fecho uma caixinha, abro uma caixinha, e mulher faz tudo ao simultâneo. Então, e homem muito ridículo nessa coisa. O que fizeram contigo e você ficou, pô, meu, que sacanagem. Não, então, sabe que assim, no setor mesmo, os homens que produzem cachaça, eu sou muito respeitada. Agora, quando a mulher vai vender cachaça, é muito complicado. Nem te olham, entendeu? Eles nem te olham. Ai, eu sou a produtora da cachaça. Ah, legal, então. Não, a gente não está precisando, moça. Mulher vendendo cachaça, como assim? Não entende de cachaça. Como assim? Nós temos doutoras na cachaça, nós temos mulheres incríveis que entendem muito mais do que muito homem. Sim, sim, sim. Não é? Porra, é muito. Não. Mas eu já sofri bastante preconceito, assim, de chegar aí. Porque assim, quando você conhece uma pessoa, qual é a primeira coisa que você pergunta? Qual é o seu nome? A segunda? O que você faz? O que você faz? Eu sou cachaceira. Ai, eu fico olhando. Eu fico assim. É verdade. Eu sou cachaceira. E aí me olha... Tem aquela ideia de caída no chão, sem dente. Como assim? É uma dama? Você é cachaceira? Então, é isso que a gente tem que quebrar. A gente tem que quebrar todos os paradigmas. Mulher, toma cachaça, sim. As mulheres da cachaça são lindas. Tem bailarinhas. Tem várias profissionais maravilhosas que entendem pra caramba. Cachaça é coisa de mulher, é feminino. A cachaça. A palavra é feminino. É, não é cachaça. Meu, espetacular. Gente, e tentem fazer essa degustação. Eu queria que vocês, se vocês fizerem em casa, me mandem um comentário pra ver o que é. A diferença. Toma de um jeito e depois toma desse jeito. Toma daquele jeito avaré, avaré de ser. E depois toma desse jeito. Aliás, eu tinha um amigo, o Carlão e o Dequinha. Dequinha, eu sei que você tá aí, o Carlão desapareceu no mundo, ele tá bêbado, eu não canto. Mas eu levei eles pra vara uma vez assim, e aí, os caras não entendiam o que é lindo. Muito, muito, muito. Aí eu levei eles lá, não sei o quê. Aí um dos meus tios, todo matuto, falou assim, não, vamos tomar uma cachaçinha. E tinha o quebra-gelo. Toma cachaça, toma cerveja. Toma cachaça, toma cerveja. Nossa. E aí o cara, esses meus amigos, e o Carlão, o Carlão, eu sou negão, eu sou negão, eu aguento pra caraca. Sou eu, meu. Seus tios, eu se fuder com a menina. Aí o que aconteceu? Nossa. O Carlão caiu. Caiu o Carlão, caiu o Dequinha, caiu eu, não sei o quê, meus tios rachando aqui. Minha bota, ele que catar todos nós. Vou botar lá, dar um banhinho, desguicho no povo. Mas olha, mas não era uma cachaça boa. Não era uma cachaça boa. Era um troço. Eu acho que as pessoas, hoje, as pessoas têm um certo preconceito com cachaça, e eu vou dizer que eu também tinha, mas, porque o primeiro porre de gachaça eu sinto com cachaça. Ah, 51, 51. O meu primeiro porre foi com pele barreira e calda de pêssego. Nossa senhora! Você imagina! Isso sobe pelo... Tem como acelerar aquilo. Arrepia! Então, aí assim, demorou pra eu gostar da gachaça. calda de pêssego com pele barreira. Nossa, que é de arrepiando, não é? Foi. O primeiro porre foi de calda de pêssego com pele barreira. Aê, mundão! Aê, mundão! Aê, mundão! Nossa, que sensacional. E aí, e aí você tem, hoje você falou, tem 22 títulos internacionais. Internacionais. E essa, a nossa cachaça prata é a... A melhor... É a melhor branca do Brasil. Olha, é a melhor branca do Brasil. O maior orgulho que eu tenho foi ter transformado uma cachaça que ninguém conhecia, que ela não tinha raízes. É uma cachaça que não tinha história. É a melhor cachaça branca do Brasil. Em seis. Seis anos agora, vai? Mas em cinco anos. Caraca! Esse é sensacional. Não é? É sensacional. Qualquer tipo de produto, né? Eu trabalho com milhares de empresas, né? é uma empresa que eu... que eu trabalho junto lá no Parcíacard. A gente tem diversas empresas multinacionais e pra você transformar um produto em sucesso, meu, é um trabalho inimaginável. Não, e tudo instintivo, né? Foi tudo no instinto. Eu fui fazendo as coisas que eu achava que eram certas. Tipo, ai, eu quero apoiar a cultura, eu quero fazer uma coisa contemporânea, mas eu não quero perder a raiz, eu quero ter qualidade. Então, assim, a gente pegou a dizer e deu certo. E como é que chama o seu mestre cachosseiro? Otacílio. Otacílio é minha joia, ele não bebe. Não bebe? Ele não bebe. Só pelo cheiro, ele sabe que é cachosseiro. Olha só. Ele é incrível. Ele e Tobias, um brinde pra vocês. Otacílio e Tobias. Tobias, Otacílio, sensacional. Nossa, meu sogro deve estar com inveja. Né? Nossa, seu Antônio, olha aqui, se eu tivesse aqui, não ia ter medo. Ah, seu Antônio. Seu Antônio é sensacional. Meu outro ex-sogro, meu outro ex-sogro, tá no céu. Um abraço pro seu sogro, outra fala, um abraço. Vou tomar um pro senhor também, pai. Pro santo. Esse é pro santo. Uhum. Bom, e aí depois que você fez, e você exporta pra onde? Me conta pra que você me falou Viena. Uhum. Viena. Então, eu exporto só pra dois lugares. Eu exporto pra Viena, via frau cachaça, que é a Letícia, incrível, ela é de Sorocaba, e ela foi morar em Viena. E aí, ela tem um site de cachaças, e ela vende pra restaurante. Você sabe, vou te contar uma coisa incrível, que, teve um casamento lá em Viena, num castelo. Qual foi a bebida servida? A vá. A vá. Tia? Cachaça Tia. Caraca. Muito chique, né? Nossa, você já imaginou aquela valsa, né? Tocando. Música erodita e cachaça Tia. Casamento de um brasileiro, ele e o marido dele, e ele, cachaça Tia pra todo mundo. Que sensacional. Fez um sucesso. Que sensacional. Sensacional. E também vendo pra Porto, pra Portugal, em Porto, a gente apoia uma galeria de arte, de artistas brasileiras, lá nessa cachaçaria, chama Cachaçaria Macauva. Essa cachaçaria Macauva tem em Porto, e tem em Analândia, com o grande Milton Lima, que é um dos caras, assim, que é o... que começou também com a cultura cachaçera, né? E em Analândia, eu patrocino o palco, patrocino a música, e em Porto, eu patrocino a galeria. O Gabriel tá me mostrando aqui o... o Júlio César, não é isso, né? Não, o Gabriel Andupi, ele já teve programa aqui na rádio. Só pra informação, está tendo blitz com bafômetro na vida da Jérida. Eu sempre sou pega, lá embaixo. Não, 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 não. Ótimo, foi para de Uber hoje. Hoje, eu, como era a Cris, eu já vim de Uber. Já vim de Uber. Nem a pau que eu vou dirigir. Vou em para de Uber hoje. Sabia que eu ia degustar a cachaça number one do Brasil. Number one. Então, cara, eu falei, que se deve, que se deve. E... Vamos dar uma lidinha de quem tá participando aí. Caipirinha, o Alain Bertrand. O Alain Bertrand é meu amigo francês que mora no Rio de Janeiro. Olha só. O que ele fala? Melhor a Gabriela com cravo e canela. Ah, eu tenho uma canelinha. também, mas não tem nada a ver com a Gabriela. Alain, deve gostar de doce. Gosta, Alain. Então, a minha cachaça de canela é só canela mesmo. Açúcar. Mas a Gabriela, eu acho incrível. E o drink de jorajanado, nossa senhora. Nossa senhora. É, é muito bom. Caipirinha, jorajanado com leão, maracujá. O que mais? Limão, maracujá e canela. Muita canela. Eu não tenho que ir para cachaça, eu não tenho que ir para o santo. Ah, peraí. Vamos, você está me bagunçando. Já estou tomando um cachaça. Você fica passando para baixo, Gabriel? Vou ficar tão alto, cara. Porque tem comentário que funciona. Ah, companheiro. Companheiro, vocês estão certos, companheiro. Vamos lá. Vou até trocar o boné pelo boné da Thier. É, aqui, agora vou ter um... Agora estou de Thier. De Thier. Está aqui, João. Aqui, agora vou ter. A Eliana Barbosa, na hora do sorteio, ela disse assim, eu falei que foi em sorteio, ela disse assim, Gabriel não vem, essa pinga já é minha. Ah, a Eliana Barbosa, ele recorra, recorra, recorra. O que mais? Quero ganhar o sorteio hoje, todo mundo vem. Achei demais, tomar pinga na taça de cristal. Que pinga, que pinga. É cachaça. E essa taça é uma taça ISO, para se degustar a cachaça. Ah, é? É, é. É uma taça que ela tem, né, o fundo mais arredondado e a parte de cima mais estreita. Como para champanhe, como para frisante, né? Para você conseguir, né, sentir todos os aromas. Sim, é uma taça ISO. Nossa senhora. Gente, cachaça é tudo de bom. Que Deus abençoe, uma pessoa, vai me falar, né, Gabriel, que agora estou perdido. Ele está bêbado, né, cara? Deus abençoe, logo depois que a gente falou, o senhor viu, falamos do... Ah, da ação. Ação social. Deus abençoe, a Ariana disse. Carlinha, beijinho para você. Que linda atitude. Que linda atitude. Deus abençoe, fazer o bem, fazer o bem. É. Ah, é a Cláudia. A Cláudia é da Save Hair. Save Hair aqui. Depois me passa o endereço, esse telefone de vocês aí, Save Hair, vai cortar o cabelo do seu Jorge. Ah, vai ficar gato, hein? Bora lá ajudar. Santo André. Ela é de Santo André. Ah, eu também te amo. Cris. Carla, ídolos. Dança pouca. Júlio César. Um dos nossos maiores ídolos sempre foi solidário e sempre se manteve no anonimato após sua morte que se descobriu seus grandes feitos. Nosso querido ídolo Sena. É verdade. Ele sempre ajudou muito, muito, muito. Aliás, a irmã dele a viver. Pô, espetacular. Ela manteve o trabalho espetacular. É verdade. Estou na área. Se derrubar, é pênalti. É companheiro. É o meu amigo Jeff do Estado Imaginário e ele é do banco Confidence. Confidence. É carrafa linda. Silmara Godói. Na área, na Rota Solidária. Silmara Godói e Luísa Saliba. Vai colocando os comentários aí, bonitão. Ah, vai dando um show aí na... Cachaça é água passarei no meio. Cachaça é água passarei no meio. O Thier bebe. O Thier bebe. O Thier bebe. Bebeu tanto que começou a falar com ela. Ah, vem conversar comigo. Vem, vem. Vai rolar com ela. Sei lá. Se ela que bebeu, hein? O que mais? Sucesso, Alain Boutin. Bacana história do... Bacana história. Curti o nome. Curti o nome da Thier. Olha só. Não, é sensacional. Além de saborear o cachaça é mente, ainda outra garrafa. Olha só. Está vendo, Aliana? Então, olha, vai ter um sorteio dessa... Dessa garrafa. Dessa garrafa. Dessa garrafa, hein? Por favor. Tio cueca, tio cueca. Ah, adoro. Tio cueca. Tio cueca. Aliana, é uma história... Ela era minha amiga de faculdade, e eu estava morrendo sozinho, tinha me separado uma das vezes, estava me separado, e aí um tio meu veio fazer uma reforma em casa, no escritório que eu tinha, e ele ficou morando comemos uns três ou quatro meses. E ela encontrou o tio de cueca. Não, aí o tio colocava as cuecas, para lavar. Meu, era cueca do piu-piu, do prajola, e umas cueca furadas, assim, com as caneiras. E ela falou, Sandrell, que... é suas cuecas, que é isso? Que que é isso? Como assim? Que que é isso? Isso é do meu tio. Ela falou, cadê o tio cueca? Aí, quando ele chegou, assim, Oi, tio, tudo bem? Aí, saia, tio cueca, tio cueca. Sensacional. Ótimo, ótimo, Lili, tio cueca, tio cueca, vamos chamar para fazer uma reforma na sua casa, ele vai levar aquelas mesmas cuecas. Ai, 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 então, e para... Então, então, dois pontos, né? Dois pontos. É, WhatsApp, Gabriel, deixa na ponta de bala o WhatsApp aí, ó, fica aí, ó, desligou ali, Gabriel, o nosso YouTube. Nosso Instagram. Instagram. Instagram muito, eu fiz tudo. E, nós, então, gente, então, né? O WhatsApp oficial, 011-93905-9495, 93905-9495. Deixa eu colocar a minha cara aqui, que o meu celular precisa da... Ai, peraí, Gabriel, deixa eu colocar aqui. Pronto, Gabriel, o vídeo foi encerrado. Ah, deu mais de uma hora, é isso? Já? Acho que já. Começa de novo, começa de novo, vai. Então, assim, quem está na sede social, quem está na rádio, né? Quiser participar do sorteio, manda um WhatsApp pra gente aí, no 93905-9495, tá? Que a gente vai... Bora ganhar uma garrafa comemorativa. A outra coisa é, quem quiser depois ajudar, manda uma mensagem também no WhatsApp, né? Pra fazer o Business Rock Solidário, junto com a Rota do Acarajé, que aí a gente combina direitinho, se vocês mandam alimentos, se vão mandar água, se querem entregar, se querem que... A Lulu também tem vários fornecedores que ela compra com um preço muito legal. Sim, sim. Ela conseguiu água a 50 centavos. Nossa! Então, ela tem toda uma... Ela está toda estruturada, ela está há um ano fazendo isso. E é muito legal. É muito legal. Então, quem quiser, por favor, mande pra gente e a gente vai... Ajudando e entrando em contato, vendo como que a gente faz essa arrecadação dos alimentos pra que a gente mate a fome de todo mundo. Realmente, gente, é desesperador você ver aquelas pessoas passando e sem nada pra comer, cara. Não tem banho, não tem lugar pra dormir. É desesperador. É desesperador. É isso aí. Então, 939-05-9495 é o 011. Tem uma vez que eu vou passar por um hotel. Por favor, Gabriel. Toca 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 What's Up! What's Up! Business Rock! 11 939-05-9495 11 939-05-9495 É isso aí. É isso aí. Então, Business Rock toda terça-feira às 18 horas, às 20 horas, às 18 horas, na 66 Brasil FM, hoje com Cris Amin. Para de bater, Gabriel. Para de bater, Gabriel. E nós vamos tocar agora uma música do Chapéu Cobra. Chapéu Cobra! Chapéu Cobra. Olha! Vamos colocar a história aqui. Fundada em agosto de 1988 em Santa Vitória do Palmar, em Rio Grande do Sul, a banda Chapéu Cobra na estrada há mais de 30 anos já perdeu uma conta dos shows feitos pelo Rio Grande do Sul e o Uruguai. Viu suas músicas serem gravadas por grandes nomes do rock gaúcho, Alemão Ronaldo, Bandaliera e... Eu já estou bêbado, não dá para ler isso aqui. Não dá, não dá. E lançou dois discos, Chapéu Cobra, lançado em janeiro de 2001 e relançado em maio de 2003 com a cresce de duas músicas gravadas ao vivo e Lua Interiorana gravada ao vivo a Conor Vermeira e lançado em junho de 2016. Participou de duas coletâneas, Turbo Rock em Rio Grande do Sul lançado em 2010 pela revista paulista A Chave do Som e a coletânea Bandido Dios lançada em 2015 pelo coletivo Outro Sul de Rougan na cena autoral da região sul do estado do Rio Grande do Sul. O terceiro disco será lançado em 2021 já tem três símbolos lançados Horizontes Plus Azedo e Pela Última Vez é muito legal essa música e a gente vai tocar agora Pela Última Vez está pronto aí, bonitão? Sim, né? Chapéu Cobra pode ser o nome de cachaça Pode! Chapéu Cobra tem tudo a ver com cachaça, né? Tudo a ver, tudo a ver vamos fazer um Chapéu Cobra vou pedir para o Chapéu Cobra vou falar para o Gil criar um drink lá com cachaça e Chapéu Cobra vai ser solto Sim Tudo pronto aí, Gabriel? Sim, sim Solta então aí meus amigos aí do Chapéu Cobra Pela Última Vez Toca Toca Raul Toca Gabriel Eu vou Você não vai Passar o domingo no parque Tomar um sorvete refrescando ao sol Eu vou Você não vai Catar todo o melo Fazer um chá pra te esquentar Eu vou Eu vou Fugir de casa Pela Última Vez Eu vou Fugir de casa Pela Última Vez Pela Última Vez Eu vou Você não vai Seu letra Alegria Os sonhos de fãs não ficam velhos, eu vou, você não vai, pra quem rol na beira, e pra quem fica, tchau, tchau baby, eu vou fugir de casa pela última vez, eu vou fugir de casa pela última vez, pela última vez. E aí 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 Pela última vez, pela última vez Eu vou, você não vai, celebrar alegria Os sonhos de infância não ficam velhos Eu vou, você não vai, valeu rei na beira E pra quem fica, de amor, de amor Eu vou fugir de casa pela última vez Eu vou fugir de casa pela última vez Pela última vez Business Rock Business Rock de volta aqui na 66 Brasil FM Toda terça-feira às 18 horas Hoje com Cris Amin, cachaceira de coração E proprietária da criadora da TIE Cachaças do Mundo Do Brasil e do Mundo Do Brasil e do Mundo E agora nós vamos conversar um bocadinho Não esqueçam de mandar seus comentários Tanto no WhatsApp Olha o sorteio E é o sorteio Olha o sorteio Olha o sorteio Daquela cachaça maravilhosa Que tem mil, mil, mil Mil garrafas Mil garrafas Não tem mais E acabou Já vendemos quase Não, não vai ter mais Não vai ter mais De verdade não vai Então você vai colocar Quem tiver tem Quem não tiver Um beijo e tchau Agora me conta um bocadinho Conta um bocadinho Estou com o chapéu aqui da Luísa Todos os garçons Os atendentes Utilizam esse daqui Que é Conte comigo Conte comigo Olha o que eu estou olhando para cá Olha o que eu estou olhando para cá Conte comigo Conte comigo Então que eles atendem De uma forma maravilhosa Lá todos os dias Eles são chocos Me conta agora O que você vê de futuro Tanto para a indústria da cachaça Para a indústria das bebidas E o que você vê de diferente Que vai acontecer Eu acho que teve uma mudança muito grande De saber daquela bebida marginalizada Uma bebida agora que a gente começa a ter orgulho Exatamente A gente começou a ter orgulho Exatamente E eu acho que vai se tornar uma coisa diferente Sim Eu acho assim A cachaça realmente está se tornando um produto nobre no Brasil Ainda bem As pessoas estão começando a entender Com a gourmetização As pessoas estão entendendo que a cachaça é o mesmo É o que a gente tem Eu recebi lá no meu Anambique Um grupo do Slow Food Um grupo italiano Da faculdade Da universidade Do Slow Food E eles ficaram encantadíssimos A cachaça Eles viajam o mundo inteiro Para pegar produtos Típicos dos países Por favor Agora sim O que a gente espera E eu espero exportar Eu preciso O que a gente precisa A gente precisa unir a cadeia Então assim Os pequenos produtores têm que se unir Deixar um pouquinho A vaidade do lado E juntos Nós podemos Desbravar Com um Organizável Sim Porque aí assim Não adianta Cada um fazer o seu Que é um pouquinho Não A tequila Quando a tequila veio para o Brasil Não interessa que marca era Era a tequila O vinho chileno O vinho chileno É atestado de qualidade Você sabe que o vinho chileno É vinho bom Agora O que a gente deveria fazer É levar a cachaça Pequenos produtores Levando a cachaça Sim Tem um órgão Como a propaganda Tem a Conar Tem 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 A gente tem A gente tem Hoje em dia A Apex Que cuida De exportação Só que a Apex É muito Exportação dos grandes Então E aí os pequenos Têm que se unir Para poder mostrar Para o Porque o público Europeu O público de fora Não conhece A cachaça Realmente A cachaça artesanal De qualidade Eles conhecem As grandes cachaças Né Então eu acho Assim que o futuro Seria esse É porque Alucinados 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 A Letícia Vende para a Alemanha E você não pode levar E aí Todos os meus amigos Alemães Que moram em Frankfurt Moram no Nique Eu me levava Mas ficou um louco As casas Dispultando Quem me encontrava Primeiro Quem me encontrava O Sandrão chegou Deixa que eu Vamos falar O aeroporto Os brasileiros Têm que levar Se limão Limão O irmão também Aquele É Colocar na barra O limão Faz aí Com o Siciliano Tá bom Tá bom Mas é É sensacional É sensacional Eu também acho Eu acho que A partir do momento Que precisa ter Uma união Da classe Sim Precisa ter Uma união Da classe E tem um pessoal Muito legal Tem muito legal Muita gente Legal Você falou Que embaixadora Da cachaça A Isadora A Isadora A Isadora é incrível Não tem muita gente Eu conheci também Que eu vou trazer Até no programa O Tenente Sobrinho É o Sim O Tenente Sobrinho Que tem a cachaça Tem 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 Muito bom A cachaça dele A cachaça dele também É sensacional É verdade E ele também Tem uma história Bacana Vai me contar aqui Mas assim Juntando todo esse pessoal Eu fui lá na Luís Eu conheci muita gente Porque Ela sempre Quando tem Degustação de cachaça Ela fala Tá na área Geralmente estou Geralmente Geralmente estou disponível Para essas coisas E aí a gente E aí eu conheci Aquele pessoal Da Weber Weber House Vem 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 Gente O Evan É incrível Ele foi um Um Vezinho Tá com chato Vezinho Ele é Todas as feiras Vestido de gaúcho Feiras Essas feiras Ele tem de tudo E hoje em dia Ele tem Isso tudo Porque a Weber House É um patrimônio gigante Eles tem uma empresa Maravilhosa Então E o Evandro Também começou O paciente Está vendo Então E aí A semana que vem Na vida Ele tem um cara Muito legal Que eu estou assistindo Que é bom Ai eu amo Ai tu diz Calma É Ele é muito legal Não Eu tenho uma história Muito engraçada Então Aí Ricardinho Então Cheguei na feijoada Feijoada da janela Que é uma feijoada Que tem Que as pessoas se inscrevem E vão comer Dez pessoas no apartamento Do que Que é maravilhosa Tem dinheiro E eu cheguei E eu falei Ai Eu nem sabia O que eu estava falando E ai Porque eu tenho um projeto Quais ser engenheiro Também Ai eu descobri Com quem eu estava falando Gente Que vergonha Né Mas tudo é bem De meu peço E ai Eu não sabia mesmo Né Porque A gente conhece A gente conhece O grupo do mundo dele A revista E tudo Mas eu não sabia Ele é maravilhoso A Cláudia é maravilhosa Maravilhosa Eu vou falar pra vocês Ele é gordinho É palmeirense Entendeu É palmeirense E palmeirense E palmeirense O Ricardo Nós trabalhamos juntos É um playboy É Nós se chamamos É um playboy É 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 Você perguntou Eu só fazia Eu só fazia Você perguntou Eu era designer O Ricardo Que cuidava Eles escreveram O prazer da vida Ele que cuidava De ranking de vinho Ranking de cachaça E tal E eu cuidava De tirar ruga Tira Era da parte É Fazer o que Cada um cuidava Dessas coisas Que esforço Que esforço Esse meu De tirar essa daldrinha Daqui É Era terrível Fazer o que Acompanhar as fotos Ah Tadinho Era horrível Maurinho também Maurinho Kawamura Que era o meu parceiro Lá na Ate Maurinho Maurinho também Sacaneou ele Pra caramba Eu, o Ricardo E ele Nós pedimos o carro Todo dia E a gente saia lá Da zona A gente morava E vinha pra Verrime Onde que era A Sim Sim E aí Um dia A gente E o Mauro Era um roqueiro Tinha uma fita Cassete do Pink Floyd Ficava rodando E aí a gente colocava No programa O programa do rompo Era um horror Ele queria morrer Ele queria morrer E aí um dia Liguei pro rompo Manda um beijo Foi um beijo pro Maurinho Porque era o aniversário dele Nada Não era lá Aniversário dele Ele ama Ele ama Todo dia Nossa Tava no carro E eu queria mandar Um abraço Um beijo Pro Maurinho Kawamura Da Playboy Nossa Quase parou o carro No meio da estrada Que filho da puta Maurinho Um beijo pra você Ricardinho Você lembra? Você é foda Ricardinho Você é foda Aquela cara do santo É O cara não é brincadeira Não Então Já contei uma nossa Já contei uma nossa E me conta agora Vamos tocar mais uma musiquinha Que é aquela que você produziu Como é que é essa história Do X A música X Essa música X Assim A banda Esca de Polícia Era uma banda Que acompanhava o Itamaro Assunção Durante toda Toda a sua vida Ele tocava com a Isca E aí o que aconteceu? O Itamar morreu E a Isca não tinha o disco dela Só tinha os discos do Itamar Entendi E aí eles produziram Então esse É o Isca Vol. 1 Produzido pelo Paulinho Lepetti Essa música é interpretada Pelo Arnaldo Antunes A letra inclusive É do Arnaldo Antunes E foi um disco que a gente Teve o maior prazer Chegou na hora da prensagem O Paulinho falou Vamos fazer com a Thier Eu ponho a logo no disco E fechamos E foi incrível Foi muito legal Muito legal Agora conta do Arnaldo O que ele falou da música Ah então Aí a gente assim Tentando acompanhar a música A gente não entende muito bem Não é pra entender O que eu tô cantando Não é É Você não entende Não é pra entender O que eu tô cantando Aliás, aliás, Arnaldo Ser sensacional Ser sensacional Ser sensacional Ser preposital Tem que olhar aqui também Porque a gente fica só olhando No YouTube Eu sou muito fã do Arnaldo O Arnaldo é demais A gente já contratou ele Algumas vezes Pra fazer show Cara Ele é Ele é incrível Ele é uma Puta cara E é uma cabeça Além da cabeça poética Ele também é um artista Ele é Super Super Então cara Nada Puta Sensacional Arrasou Arrasou E vamos ouvir então Música X Com Arnaldo Antunes Solta o som Não é essa, Gabriel Essa daí é o Raul Seixas Você vai me deixar doido Meu amigo Não é essa, Gabriel Não é essa, Gabriel Não é essa, Gabriel Não é essa, Gabriel Nos guia vai marriage Olá, bro Minha Sorbonner Que vai me deixar doido Que toucha Um Que te O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Business Rock! Business Rock! Business Rock toda terça-feira às 18 horas nas 66 Brasil FM e hoje com o diretor está falando que eu estou com o rosto do Berto Business Rock agora voltando Business Rock toda terça-feira às 18 horas nas 66 Brasil FM e hoje com Cris Amin proprietária da TIE Cachaças Maravilhosas do Brasil a número 1 do Brasil e me conta agora vamos fazer um bate-bola olha lá gente vamos começar o bate-bola então mandem suas mensagens no Whatsapp qual que é o Whatsapp Gabriel? põe aí eu vou falar aqui 011 939059495 mas põe aí que fica mais bonito vai what's up Business Rock 11939059495 11939059495 muito bem Gabriel Business Rock na área e agora nós vamos fazer um bate-bola bem tranquilo bem tranquilinho você torce para algum time vou te dizer que quando eu produzi o Osmar o Novo Horizontino estourou e aí eu fiquei com isso no coração torce para o Novo Horizontino conheci a primeira Novo Horizontina que não é de Novo Horizonte não sou de Novo Horizonte mas o Novo Horizontino tinha explodido e eles foram no programa e aí eu fiquei amiga dos Novo Horizontinos e aí eu fiquei Novo Horizontino mas você sabe que eu vou colocar para o Gabriel aqui né sabia que Novo Horizontino Nossa eles explodiram naquela época Novo Horizontino é igual Palmeiras cara não tem Mundial também você já pode falar que Novo Horizontino não tem Mundial Gabriel Gabriel não tem Novo Horizontino não tem Mundial não tem Recopa não tem Copa não tem nada mas eu posso falar que São Paulo também não tem né São Paulo não tem o que? Copa do Brasil que Copa do Brasil faz Copa do Brasil tri-mundial rapaz presta atenção e hoje tem hoje nós começamos o nosso Tetra para o Libertadores é hoje às 20 horas daqui a pouco começa o jogo o João Luiz Luiz da H.O.M. que é um cosmético maravilhoso vamos assistir hoje todo mundo aí o grupo do São Paulinos vai assistir bate bola vamos lá um hobby viajar 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 sentar num barzinho tomar um drink ficar olhando a vida meu maior hobby e onde você mais gostou assim que lugar que você falou puta esse lugar é o lugar é o lugar da casa minha eu nasci para vir para esse lugar então olha eu gostei muito 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 eu gostei muito da África do Sul eu fiquei apaixonada por Cape Town achei incrível aquele lugar e gostei muito de Sevilha eu adoraria morar em Sevilha gente naquela cidade pequenininha que parecia do Dom Diego ah muito legal Dom Diego cada esquenininha um lugar diferente uma mesinha alguém tocando eu amei Sevilha eu adoraria morar em Sevilha eu não conheço Sevilha tem que ir a Costa do Sol tem que conhecer a Costa do Sol eu gosto muito de Barcelona Barcelona é demais eu também adoro aliás eu levei eu fui com a minha filha para lá e ela bem simplesinha pai eu acho que eu gostaria de morar aqui eu toquei filha eu também eu também mas ela é tão pequenininha ela tem uns 7, 8 anos eu gostei tanto daqui eu acho que eu gostaria de morar aqui eu gostaria de morar aqui nossa filha carapicuíba não Barcelona é o que? Santamago Santamago 13 eu nem pensava não pandemia pandemia que horror dois anos dois anos a gente achava que era três meses e estava tudo certo somos sobreviventes eu acho que é a única coisa que eu posso falar e queremos vacina e afetou muito o negócio de vocês? olha eu vou dizer que assim com a pandemia todos os bares resolvem se fechar porém as pessoas estão bebendo muito em casa as pessoas então a parte do online e assim eu dei muita sorte porque quando caiu a pandemia eu estava negociando há um ano o hortifrutioba quando caiu a pandemia mas aí fechamos um negócio incrível gigante mais de 100 caixas de cachaça então graças a Deus no primeiro ano eu não senti tanto eu acho que a cachaça está indo porque não está fácil aguentar essa pandemia então as pessoas realmente estão do bem e é bem melhor você fazer com uma cachaça do que sem nada fica mais fácil um ídolo ou um mentor eu quero um ídolo e um mentor quem? deixa eu pensar seu Jorge seu Jorge eu trabalhei então eu gravei um disco que seu Jorge participou eu acho ele um ídolo eu acho que é um cara assim que saiu de onde saiu é um gênio é um puta artista ele é incrível eu tiro meu chapéu e amo seu Jorge olha só hein seu Jorge grande eu vi um vídeo desses dias que ele estava no carro lá no meio do vídeo ele tem coleção de carros cada carro um mais lindo que o outro nossa e ele com um cabelo super louco assim e o pessoal buzinava e ele opa o pessoal sabe uma graça uma graça então ele saia dos shows a gente ia comer torresmo às 6 horas da manhã olha próximo show próximo show do seu Jorge nós vamos lá porque comer torresmo batia lá na porta às 6 horas da manhã na porta lá tinha uma senha que era podia entrar que era o povo do seu Jorge 6 horas da manhã todo mundo tomando caldinho a gente ia comer torresmo que beleza que beleza eu amo seu Jorge sem problema Gabriel nós estamos no home office aqui no estúdio tem um fulano que deu o horário dele construir as coisas então daqui a pouco começa a furadeira essas coisas todas tranquilo faz parte um grande amigo meu toca em seradeira quando eu tô em seradeira tudo bem eu já vi serrote em seradeira é seradeira é incrível incrível é porque serrote é legal pra caramba família é tudo família é tudo tenho 3 filhas maravilhosas que eu amo de paixão como são os nomes das filhas Gabi Gabriela Vitória Luísa boa nomes fortes sim nomes fortes Gabi Vitória Luísa então família é tudo que sustenta a gente e a mamãe minha mãe Regina linda então família é tudo uma loucura uma loucura uma loucura que você fez e uma que você quer fazer putz agora você me pegou em loucura eu sou a rainha das loucuras vamos lá vamos lá então vamos lá que pensar agora uma que eu fiz putz uma que eu quero fazer ah não vamos lá vamos lá agora começou vai tomar mais uma e toma mais uma e fala deixa eu ver uma loucura que eu fiz a gente ela foi publicada mas as minhas loucuras não são legais assim não são exemplares o meu amigo lá do banco o dono do banco casa do crédito falou assim eu quero me surpreender eu já contei isso umas três vezes aquilo me marcou eu tava aqui assim ele super falei é uma loucura trançado no parque você não tem essa cara de trançar no parque mas no caso eu não posso contar essas coisas então vai vai eu não posso eu sou uma assim então vai conta uma só gente você não quer que ela conta 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 então vamos lá deixa eu pensar uma loucura fala o que você quer fazer depois você vai o que você fez o que eu quero fazer acho que eu tô meio brincando vamos lá eu não vou falar mesmo eu não vou falar mesmo Gabriel o que você acha disso Gabriel todo convidado falou sacanagem tomou um porre de Tiena Torreferro é isso nossa que bobinha é é uma loucura tomar um porre de Tiena dar pelado com o povo da cachaça você sabe que uma vez a gente voltando você não ganhou dar pelada? eu já não dei pelado eu não com o povo da cachaça uma vez a gente voltando de um congresso e aí não bebi não bebi não bebi não bebi não bebi agora vocês vão ter que me aturar eu vou entrar no mar pelado e vocês vão ver o que é visão do inferno sensacional eu acho que nadar pelado com o povo da cachaça é incrível nossa eu adoro adoro já nadei várias vezes lá na Bahia nossa sensacional sensacional adoro adoro por qualquer hora vou ser preso sabe é nada imagina é pega assim tá não sou eu é então e uma que você quer fazer vai contar? não então tá bom depois gente vocês mandem por favor no nosso no nosso como é que chama isso aí Gabriel essa os comentários os comentários não tô lembrando mas a tia já me deixou com amnésia nos comentários né e ela se tiver mais de mil likes no nosso vídeo ela vai contar vai lá mil conta 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 ok eu venho mais pra cá que você não tá aparecendo aqui na rádio na rádio ok ah é aqui eu tô peraí deixa eu me dar um pouquinho mais pra cá peraí aí pronto eu tenho que vir mais pra cá Gabriel é isso? não mais pra lá peraí mais pra lá pra trás pra trás peraí pra trás pra frente pra trás pô Gabriel o Gabriel tá fogo não não é que toda hora você vai pra um lado mas pro outro ah Gabriel então tá bom vamos lá um sonho um sonho porra sabe posso falar uma coisa? pode assim eu acho que eu cheguei lá e um sonho um sonho era ter conseguido concretizar concretizar essa história da tia e eu acho que eu cheguei lá muito bem era o meu maior sonho era o meu maior sonho estar no mundo todo assim como é que chama antigamente era o Ralf um pouco entrando numa tia mas eu sou uma pessoa simples eu assim eu acho que obviamente eu adoraria mas assim chegou na Marisa Monte chegou no Paulinho da Viola isso tudo pra mim aliás é isso você não contou como é que foi essa história do Paulinho da Viola me ligou menino eu também eu sou muito fã e aí eu mandei a cachaça pra ele e um dia normalmente eu não atendo o telefone e um dia eu recebi o telefone do Rio eu falei nossa vai ver que é com o cliente ai alô alô eu queria tudo bem era filha do Paulinho da Viola ai eu tô te ligando pra agradecer nossa em pandemia você traz tanta alegria pra gente aí eu pensei gente nossa filha do Paulinho da Viola ela me ligando Cecília Rabelo maravilhosa aí ela falou peraí que papai quer falar com você eu quase enfatei eu falei papai papai quer falar comigo e papai veio falar comigo e a gente ficou 15 minutos no telefone ele me contando histórias quando ele era jovem isso é um sonho isso é um sonho nossa e ai o que ele fez ele ligou pra quem ligou pra Cris Amin falou com Cris Amin que adorava a cachaça dela e ai pronto não preciso mais que isso não e ai teve a como é que chama a Marisa também Marisa Monte ele levou a cachaça pra Marisa ele foi tão bonzinho que ele ainda levou pra Marisa Monte foi o Paulinho que levou foi o Paulinho que levou pro Charles Gavan e pra Marisa Monte e ai Marisa Monte me escreveu um direitinho assim super carinhoso super fofo eu falei agora eu posso morrer entendeu que eu realizei meu grande sonho que é isso que é isso que é isso aqueles caras que vão lá na rota lá como é que chama lá o parceiro do Mel Gibson o parceiro do Mel Gibson é que vai lá na rota toda vez que ele me ah eu sei vou tomar o por favor é o putz eu sei eu sei eu sei depois vocês lembram é do Mad Max é é é não não é do Mad Max é do outro filme naquele são dois policiais que é um negão é e ele vem todo ano todo ano todo ano ele vai lá vai na rota e ai vai tomar a tia vai tomar a tia bom se eu não fosse quem eu sou quem eu seria sabe que eu sou uma atriz frustradíssima hum é é eu sou uma atriz frustradíssima eu vou na EAD na USP é fiquei nas últimas assim fui eram quatro fases tal acho que eu seria uma grande atriz ah é acho que eu seria acho que seria Fernanda 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 Fernandona é foda nossa que pretensão Fernandona é foda um dia quem sabe não é Fernandona é foda eu adoraria ser Fernandona Fernandona é espetacular é espetacular ela é incrível não ela é incrível qualquer textinho que você coloca pra ela parece que é o negócio cresce de um jeito é uma mulher incrível bom e agora o Gabriel nós vamos nós já estouramos tudo que é tempo daqui a pouco entra o dono da rádio e fala assim você está louco você fica pedindo o Gabriel me fala aí temos todo mundo temos 30 segundos para vocês postarem o que quiserem para participar do sorteio vamos vamos sortear vamos sortear para mandar mensagem no whatsapp para mandar mensagem no whatsapp vamos lá então mensagem no whatsapp qual que é o número do Gabriel vamos tomar agência qual que é o número Gabriel põe aí o nosso aí 939059495011 011 93905949495 vamos lá que temos 30 segundos 30 segundos e foi sensacional sensacional a gente se desconcentrou bebeu pra cacete mas foi legal não foi? eu adorei bom ó cachaças cachaças obrigada certo obrigada pela oportunidade foi incrível a gente contou muita história tem muita história que ela não contou então mil likes ela vai contar a loucura que ela fez mil likes mil likes mil likes e aí temos um sorteado vamos lá então cadê o último nome vai cadê o é que rufem os tambores tem rufes os tambores aí Gabriel é no meu celular que agora aqui toca pra cá toca pra lá meu celular não tá fazendo os rufes os tambores vem lá rufes os tambores cadê o ufes os tambores vamos lá então Gabriel quem é quem é quem é Eduardo Eduardo Contes Siqueira Eduardo Manda seu endereço que nós vamos mandar a Cris vai mandar a cachaça comemorativa deixa eu mostrar a minha aqui mil rótulos apenas aí depois você compra a pratinha óbvio e aí você completa olha é muito linda e a cachaça é maravilhosa é maravilhosa é essa daqui que tá ela tem gosto de varanda mineira e essa mas é a branca eu tô com a branca você tá com a ouro essa é a branca é a que ganhou a melhor cachorça branca do país eu tô com a branca eu tô com a branca não você tá com a ouro eu tô com a maranhão eu tô com a maranhão peraí que eu tenho que tomar essa daqui pra tomar a branca branca eu tô com a branca eu tô com a branca por favor nós vamos sair daqui ó nossa senhora como é que é onde que tá o 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 Eduardo Conde por favor mande o seu endereço é ele perguntou o Alan perguntou qual o seu maior porre putz eles são impublicáveis olha mas ontem eu tomei um porre fudido também ah o Danny Glover o Danny Glover que vai lá na roda da Carajá que vai tomar a tia Danny Glover grande Júlio César Bernardino esse daí ô César depois eu te prometi esse cara conta piada é conta piada sensacional é no próximo programa que a gente vai estar com o Ricardinho aqui o Ricardinho é o Ricardo o Ricardinho da Pracilis da Mesa e eu vou colocar a sua piada aí você me manda uma bem 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 eu vou colocar é bom para nós terminarmos infelizmente o o o o tempo hoje você né eu queria que você falasse para todos os nossos ouvintes internautas youtubers uma mensagem final aí vou falar vou falar vou falar assim ó nunca disse essas coisas porque precisa realizar entendeu se você tem um sonho encontre um meio de conseguir realizar sempre por meio de estudo outra coisa eu que sou cachaceira eu tenho que falar da minha responsabilidade social então cachaça é álcool beba menos e beba melhor quando você for dirigir não beba eu já estou de Uber eu também estou de Uber é isso que o Blitz e o Zabitz vai passar eu vou dar tchauzinho é porque realmente olha nós tomamos 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 espetacular espetacular acho que a nossa bate-papo Gabriel obrigada Gabrielzinho toma um golin vem aqui ele que é ouro vem aqui você vai tomar a número um mas você não está aparecendo você vai tomar ouro ou vai tomar nada vem cá Gabriel vem aqui atrás vem aqui vem aqui vem aqui você vai derrubar tudo Gabriel caraca meu nós queremos foto do Gabriel aqui com a gente vem Gabriel Gabriel vou tirar foto aqui Gabriel ele nem bebeu já está derrubando tudo caraca meu vamos tirar uma foto vai tomar ouro né Gabriel vamos lá vai lá Gabriel foto pronto toma um golin golin da ouro aquela que você queria olha lá Arnaldão olha ele vai tomar vou levar seu filho para o meu caminho vai vai é maior de idade é maior de idade então pode ele está com medo de beber Gabriel o que é isso e respira nariz respira pelo nariz e salta agora você pode com o papelinho sensacional Gabriel não fez direito Gabriel não fez direito sensacional Gabriel é cachaça é cachaça meu amigo não é água com açúcar é bom suco exatamente bom gente eu queria agradecer a Cris que foi maravilhoso eu adorei muito muito obrigada pela oportunidade foi muito legal foi muito legal a gente descontraiu um pouco demais né bebeu e eu queria também frisar novamente a Cris vai fazer uma doação depois na semana que vem a gente vai fazer lá na rota sim para a gente realmente acabar não é acabar não porque a gente não tem essa condição mas pelo menos minimizar ajudar um pouco dar um pouco de conforto para quem tem salvo porque é muito difícil eu vi conversando com o seu Jorge lá que ele vai ter um corte de cabelo com a Cláudia lá da Save Hair e ele comendo sabe ele me falando que ele precisava ele quer um emprego ele não quer nada ele só quer um emprego gente ele precisava de 4 reais para ir para uma pensão também sabe e eu falei meu você vai para a pensão vai ficar a semana toda na pensão e aí cara então assim de novo a Cris é um exemplo é um exemplo de nós precisamos estudar nós precisamos ter fé nós precisamos ter tenacidade porque assim não é fácil não é fácil não é fácil você vai enfrentar uma série de obstáculos e isso não tem nenhum problema sabe isso faz parte para que a gente amadureça a gente cresça e a gente fique forte exatamente tem um é que fortalece mesmo velho como é que chama aquele aquelas mensagens de whatsapp que mostra que aquelas sementes que caíram no meio das pedras e foram difíceis de germinar as que germinaram e ficaram fortes e aí elas viram não uma flor que cai e morre mas ela vira uma árvore forte que consegue transformar a vida então vamos junto vamos a gente vai Lulu obrigado pela pela sua ai Luisa te amo minha madrinha linda te amo é sensacional a Ludu e o Gil são incríveis são meus padrinhos são pessoas do outro mundo de outro mundo e o que eles fazem lá a gente leva os mantimentos eles transformam aquilo em comida e dão com muito amor então além da alimentação física tem uma alimentação espiritual ali também que é sensacional então vamos participar quem quiser pode mandar no nosso whatsapp 011-939-05 9495 que a gente vai ver como é que a gente faz a melhor forma de fazer essa doação chegar lá e transformar isso em vida é vida que a gente está fazendo exatamente então gente muito obrigado por esse programa que foi maravilhoso obrigada gente e agora vamos fazer o velho nosso nosso último que a gente sempre faz que é o toca Raul e hoje eu coloquei uma música que é pastor João e a igreja não conhece pastor Gilmão e a igreja vamos lá o irmão Ed o poeta que gosta muito do Raul pra você meu irmão pra vocês todos os ouvintes muito obrigado até a próxima terça-feira na 66 Brasil FM Business Rock obrigada gente beijo no coração beijo solta o som Gabriel eu não sei se o céu ou o inferno qual dos dois cê vai ter que encarar e foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar pecado tudo a sempre a seu lado que o demônio vive a lhe tentar chegou a luz do fim do seu cúnel minha filha o meu cajado vai lhe purificar pois eu transformo a bem-vindo chão e céu pau e pedra cruz e mel pra mim não existe impossível pastor João e a igreja invisível hoje eu transformo a bem-vindo chão e céu pau e pedra cruz e mel pra mim não existe impossível pastor João e a igreja invisível solta a igreja invisível aí meu filho pois eu transformo água e vindo chão e céu pau e pedra cruz e mel pra mim não existe impossível pastor João e a igreja invisível você conferiu business rock de volta na próxima terça às 6 da tarde aqui na 66 Brasil FM business rock chão e céu e céu a igreja invisível não existe a igreja invisível não existe a igreja invisível Obrigado.